Você tá afim de jogar SMASH? Eu nunca fui muito fã da série. Pra falar a verdade, eu joguei bastante aquele do Nintendo 64. É, o tio aqui tá véio, véio mingau. Mas como eu estou analisando os pedidos de vocês lindos maravilhosos nos comentários, ou no meu Twitter, eu resolvi aceitar esse desafio. Então vem comigo conhecer os clones mais bizarros de Smash Bros. para celular, PC e... Vídeo? Vídeo? É, eu disse videogames, porque olha isso aqui. E antes de partir para os jogos engraçadinhos de celular, eu posso falar de Playstation All-Stars Battle Royale. O que foi isso, Sony? Olha, eu entendo que você gosta de roubar as ideias da Nintendo, e fazer elas melhor, diga-se de passagem. Mas dessa vez, flopou. Playstation All-Stars Battle Royale tentava engatar o mesmo público de Smash, com personagens icônicos da marca lutando entre si em arenas montadas. É, um clone de Dignity. Só que aqui você controlava o Parapa The Rapper. Mano, eu duvido alguém aqui nesse canal, inscrito, que conhece o Parapa The Rapper, além de mim. Eu sou fanboy da Sony e gosto muito de todos os personagens. Mas mesmo assim, ele não tem o carisma do Mario, do Luigi, da Pete, do Tony, toda a família Mario Bros. Tudo bem, Sony, você tentou. Mas assim, se você quer tentar de novo, faz um segundo jogo aí pra Playstation 5 na escala. E quem sabe a gente dê uma chance, porque esse primeiro aí... Espera aí, olha isso aqui. Eu coloquei jogos tipo Smash pra celular na Google Play Store e olha o que apareceu. É corno. Rumble Arena Super Smash Legends. Viu, meu celular agora tá com fundo preto. 4.2. Uau, a nota é excelente, hein? Agora vamos ver se o jogo é bom, mas primeiro vamos ver os comentários. 100 mil graus. Ei, 100 mil graus? Não dá nem pra co... Controlar o personagem. Ajeita isso. Ajeita com G. Ajeita isso você, senha mingau. Porque, mano, vai pro colégio estudar português com o professor Sonic. Ah, noobs, hein? Esse Smash Bros. já pede pra fazer um download de mais assets do jogo aqui quando instalei ele. Isso só tem jogo grande e bom, então ele parece ser... Bom? Beleza, jogo instalado. Nome, Mateus Six. Yes! Por enquanto temos 4 personagens e 5 mapas. É, os mapas são só esses aí e talvez a gente pode abrir mais personagem pelo que eu entendi. Temos o Spartacus, que parece o cara do Golden Axe. Temos a anjinha... Uou, Kid Icarus, olha o clone. O gênio do Aladdin aí, da Deep Web, porque olha a cara desse gênio. E o maluco aí do Journey to the West, não lembro daquele jogo lá. Eu escolhi o cenário de Asgard, que é bem legalzinho, na verdade. Os graphics são bem decentes desse jogo. E se a jogabilidade é o que importa aqui, ele é basicamente um clone de Smash perfeito, porque você precisa atacar seu oponente para aumentar a porcentagem de queda dele. Então quanto mais você ataca, mais chances ele tem de cair do cenário e você vencer. Mas aqui temos ataques bem Smash mesmo, com soco, com chute, com botão de salto. E tem esse especial aí que volta e meia aparece. E em alguns momentos oportunos, itens também caem do céu, como armadilhas ou upgrades por personagem. Mano, esse jogo de Smash tá bem top. Só que tem uma coisa muito estranha nesse jogo, que é o cenário ser tão pequenininho. Ok, que Smash lá não tem lá os cenários muito grandes e tudo mais, mas lá pelo menos você podia dar uma explorada no cenário pra entender como melhor funciona a luta. E aqui é muito pequeno, não dá pra você criar uma estrategia. Então eu não gostei disso. Mas eu gostei desse jogo, mas eu acho que faltou alguma coisa nele também. Acho que são os personagens, acho que eu tô velho, eu tô só reclamando. Ok, boomer, agora volta pro Switch to Game. Não, mas peraí, celular. Ninja Fight em Arena. Uou, temos o Naruto aqui. Cristiano Andrade comentou. Jogo puto. Ei, peraí, por que tu tá chamando o jogo de puto, Cristiano? Eu não gostei disso não. Chama aí a polícia do cancelamento. Tá, essa tela de abertura é... Que fonte que é essa que eles usaram aqui? E detalhe que não tá nem descentralizado. Eu tô vendo cada detalhe aqui. Vamos de Team Player. Yes, peraí. Team... A... A... A Crate? A Crate? O que é a Crate? Meu Deus, quanto boneco. Eu vou explodir. Temos quase 50 personagens ao todo, de vários animes famosos, como Naruto, Naruto Shippuden, Naruto Bidera, Buruto. Ah, cadê o Shataki no Titan? Cadê o Makami Shuramada? Burusa! Eu queria escolher os bonecos aqui, mas você escolhe... Você escolhe três personagens pra lutar e um como base pra dar uma ajuda. É que isso não me parece muito Smash Bros-like, mas eu... É isso aqui não é um clone de Smash Bros. É só um jogo de luta padrão, feito pelo Mugen com assets personagens de pixel de anime da garotada. Cara, e tem Vital. Eu pensei que fosse um clone de Smash, porque quando eu coloquei lá clones de Smash no arcade, eu pensei que ia vir jogo parecido com Smash e não qualquer jogo de luta genérico tipo esse aqui. Mas temos golpes normais, socos, chutes, uma barra especial que se enche volta e mês, pode dar um golpe especial e... O jogo é bonito, os gráficos... Mas não é Smash Bros. Clash of Memes. A Brawl Royale... Ok, isso parece uma mistura de Battle Royale, Clash Royale, Memes e Smash. Lula Chupador de Mandioca. Hum, Lula, hein? Um dos melhores jogos de todos os tempos. 10 barras... Eu acho que ele não entendeu o conceito de dar nota. Porque 10 barra 100 não é uma nota boa, não, cara. O Natan F. Souza também comentou aqui. Esse jogo é muito legal. Contigo. Comigo? Contigo. Comigo? Contigo. Comigo? Comigo? Clash of Memes... Essa imagem já me deu dor de cabeça. Mais do que os meus gritos que eu tô dando aqui. E isso é mesmo bizarro, porque parece memes da Deep Web. Os bonecos começam dançando, ok, isso é bonitinho. Mas o jogo, na hora de dar o play, além de demorar bastante pra dar esse loading aqui, ele... O que é isso? Você tá jogando numa roda em três dimensões, onde você pode girar a câmera em cima dessa pizza. Detalhe que ao redor da pizza tem um cara gigante querendo comer a pizza, então ele vai destruindo o cenário. E eu não sei se isso vai parecer legal, mas o cenário vai ficando menor enquanto você precisa lutar com os bonecos. Meio Battle Royale. O lance que eu controle aqui é horrível, hashtag horrível. Eu acho que quando... E não dá pra jogar isso aqui muito bem, não. Porque você tem que ficar girando a câmera e apertando os botões, só que tudo é muito travado. Tem um delay pra controlar o boneco, atrapalhando demais esse jogo. Cara, se você quer um jogo de luta, um jogo tipo Smash, não joga isso aqui. Isso aqui não dá, além de ter esses memes véio aí. E eu não sei se isso é tudo meio estranho, tudo meio errado, tudo meio travado, tudo meio chato. Não é nem... não tá nem engraçado isso aqui. Sério. Mas se você gostou disso, parabéns. Você é só sem noção mesmo. Super Smash Flash. Yes, adventure. Hum, isso aqui não parece cenário de luta, mas vamos lá. Olha só, normalmente os jogos de celular tem muitos comentários. Horrível, incrível, ou sei lá, alguma coisa escrita errada pra avaliar. Mas nesse jogo só tem um comentário. Esse jogo é lixo. Sem acento. Beleza, tudo certo. Não vou, não vou, não vou. Não vou ficar aclamando. E tem só um S aí também. Não sei. Tá. E aí eu tava errado mesmo. Eu coloquei lá jogos de tipo Smash. Por isso que eu disse que é difícil achar jogo de Smash, gente. Porque isso aqui não é Smash nem aqui, né? É um jogo de passar de fase, véio. Aventura. Só o nome que tá escrito Smash, Splash, Splash. Isso aqui não vai contar. Eu vou cancelar. Sai daqui, jogo. Deixa eu falar de um jogo de PC que tem uns fãs de Smash que fizeram tempos atrás. Muito tempo atrás. Um D-Make de Smash Bros. Cê sabe o que é um D-Make? Não sabe? Então procura no Google aí, pô. Super Smash Land é um jogo pra PC gratuito que foi projetado para aparecer e ser jogado no Nintendo Game Boy original. Com a tela verde, uou! Ele simplifica a experiência do jogo original do Smash, mas mantém os personagens e o recurso com os quais você tá acostumado a jogar. Como os personagens, os cenários, as decisões de design. E era um jogo de PC que na época eu vi muitos youtubers falando dele e eu não me interessei, mas baixei aqui por a curiosidade pra vocês. E ele realmente é um Smash D-Make. É um Smash mais simples. É um Smash de... Game Boy. E se você quiser baixar, tá aí o link na descrição. Ninguém vai baixar isso. Ninguém vai baixar isso. Ah, pronto. Chega de clones de Smash que teve só três clones aqui. Os outros dois não eram clones. Se vocês tiverem mais ideias de vídeos de clones ou o que mais tiver curtido aí nos comentários embaixo, eu vou fazer. Afinal, eu tô sem ideias, né? Porque eu tô ficando velho com o Azai, né? E é isso aí. Quarta-feira tem Analisando Canais dos Escritos. E sexta-feira tem... Eu não sei. Deixa eu... Eu só sei que eu vou gritar muito. Me gra... E sexta-feira tem...